oi essa é minha irmãzinha mais nova diz oi carine a carinha também tem um canal se chama cadê para responder a tag irmãz ok primeira pergunta quem é mais velho qual o apelido entre vocês qual era a brincadeira preferida entre vocês a gente não brincava muito junto na hora e aquela brincadeira que você citava um pokémon e a outra estava um pokémon que era mais forte para ver se derrotava e vai falar uns golpes assim a gente vai se uma batalha pokémon qual a comida que ela menos gosta incrível porque eu gosto de comida japonesa não sei você tem que falar o que eu menos gosto não a minha agora eu sei a dela é aquilo melhor melancia oa qual comida favorita Aí é difícil. Acho que a comida favorita dela talvez seja nigiri. Comida japonesa em geral. E também eu gosto de macarrão. Bastante. Gosto de pizza. Tudo que engorda eu gosto. Tudo que engorda. E a comida que eu mais gosto é basicamente a mesma coisa. Pra onde vocês iriam viajar juntos? Já não. Porque em uma discussão de local provavelmente ela ganharia. O que a sua irmã gostaria de ser quando crescesse? Ela queria ser mangaka. Deixa eu ver. Escritura. Quando era bem criança eu queria ser quando eu soube ser. Com que frequência vocês se falam? Com a mentira. Quem é mais alta? Minha. Que coisa ela faz melhor do que você? Comida. Eu não sei o que é que ela faz melhor do que eu. Qual o ritmo musical preferido dela? É... Pop. É hip hop. Sabe o que eu escuto o maior frase? Não significa que eu não escuto esse de si. Salto ou rasteirinho? Tênis. Você gosta de salto ou rasteirinho? Tênis. Então nós duas gostamos de tênis. Chinelo. Chinelo. Descalça. Descalça é melhor. Me descalça é melhor. Melhor? Melhor nada. Fica umas pedrinhas entrando o pé. Chinelo. Qual a série ou a anime preferida da sua irmã? Ela com certeza é bombíssima. Vampir. Diário de um vampiro. Já gostei, mas hoje eu não só tive chegada em nenhuma série. Diário de um vampiro era muito bom. Caio. Ai meu Deus, Caio. Gente de longe, olha, com algumas das coisas que eu mais gostei. E você disse que faltou um episódio. Um episódio? Eles cancelaram a série. Acabou da metade. O que você mais gosta nela? Talvez o apoio. O apoio que ela me dá às vezes. Diário de um irmão do mundo. Diário de um irmão do mundo. Diário de um irmão do mundo. O que você gosta no canal dela? E aquele negócio que você faz de falar em inglês e português. Eu acho maneiro isso. O gosto no canal dela é que eu vejo que ela tem bastante criatividade. Uma celebridade que ela gosta. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Cachorro gato. Cachorro. É. Então, e foi só isso. Se vocês tenham gostado, dá like no vídeo. Se inscreva. Se inscreva no canal, que vai ter muitos outros vídeos. Dá um check-up aqui no meu canal. Dá um check-up aqui no canal dela. Tchau. 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 Eu falo, vai, cara, que não vai ver o que você fala. Vai, pega. Pera que o meu nariz tá coçando, filha. Pega aqui no meu nariz. Caramba, eu torci o que eu sou. Ok. Olha o meu dia. Meu dia, meu dia. Parece prófila. Parece da branca. Daí depois que você termina o vídeo, fala. Muita de bela de turismo. Agora eu li.